É isso aí galera, pessoal daí de casa, estamos começando mais um programa Inove Jovem, tava com saudade né, a gente tava passando o programa Janela pra Vida nesse horário mas agora você tem o Inove Jovem de novo aí na sua casa, você pode curtir ou do clube, não sei onde é que você assiste o programa, mas você pode assistir agora a gente aí todo sábado às 3 horas da tarde e o programa de hoje é bom pra caramba, a gente vai falar uma coisa que interessa bastante porque tem tudo a ver com jovens, a gente vai falar sobre tribos urbanas hoje qual que é a sua tribo hein, ó, todo mundo tem uma tribo, você pode até falar eu não tenho tribo, eu sou uma pessoa normal, duvido, não existe ninguém normal eu cheguei a essa conclusão, eu quero descobrir qual que é a sua hoje a gente vai conversar sobre isso aqui no programa Inove Jovem então fique ligado porque o programa de hoje só está começando Inove Jovem, Inove, você também é isso aí galera, estamos aqui com o programa Inove Jovem, olha a cara dessa galera de hoje aqui curte, não, curte aqui, aqui ó, Lara, fecha aqui, fecha aqui ó o estilão, curte só, olha, caraca hein bicho, curtiu né ó, eu vou confessar que eu nunca me vestiria assim, mas a gente vai descobrir hoje porquê ele está assim essa é a verdade, galera, estamos aqui hoje com a galera muito especial estamos aqui com o Foca, grande Foca, e aí manda um abraço pra galera de casa tudo bem galera, como é que vocês estão, beleza, vocês têm um privilégio maravilhoso aí de ter um programa de Deus, informações que te antenam com as coisas de Deus e com as coisas que você vive também show de bola, o Foca é pastor lá da igreja Bola de Neve, tem nome de sorveteria, creche, qualquer coisa assim tem igreja Bola de Neve, não é calafrio, né, a gente lembra da sorveteria Calafrio, você lembra? não é que eu sou de São Paulo, ah, você é de São Paulo, né, lá em São Paulo tem nome de Calafrio não, mas tinha Bola de Neve ah, tinha Bola de Neve, show de bola, então, você que está afim de uma Bola de Neve, vai à igreja e toma um sorvete mais ou menos isso, né, né, essa aí lá, essa foi terrível, essa foi perfeita foi muito ruim, vamos começar por aqui, aqui a gente está com o... o Keu, o Keu, galera, o Keu é meu amigo de longas datas, viu, Keu, manda um abraço aí pra galera de casa galera, é o seguinte, é, Deus abençoe vocês, eu sou o Keu, conhecido como Corvo Luz Negra Corvo Luz Negra, bom demais, e aqui a gente tem a... Vivian, Vivian, Vivian manda um beijo pro pessoal lá de casa e aí galera, beleza, boa tarde, é um privilégio estar aqui participando desse programa sou Vivian, toco percussão na igreja, sou produtora de TV, jornalista aí, produtora de TV, viu, e a esposa esposa do Ícaro Marra ah, legal, show de bola a Vivian e o... Pabllo grande Pabllo Pabllo, tá com o microfone Pabllo, manda um abraço pra galera de casa, fala o que você faz aí mais ou menos Pabllo, sou o Pabllo, manda um beijão pra galera aí, sou tatuador, sou publicitário também, tô estudando publicidade e manda um beijo aí pra todo mundo e pra minha noiva Lini ah, é tão manchinho galera, então vocês viram que a gente tá com um pessoal muito bacana aqui hoje pra gente conversar e a gente vai falar de um assunto hoje que é legal demais, que eu curto muito porque eu sei que todo mundo tem a sua, tribo foca, qual que é a sua tribo? é engraçado falar de tribo, qual é a minha tribo, eu só ando com os índios, né? você só profuma assim, bicho eu conheço várias tribos, na verdade quando a gente pensa em tribo, em uma tribo específica você acaba limitando muita coisa também, né? é verdade mas a minha tribo mesmo, que eu posso dizer assim, pra galera poder entender melhor é o skate e downhill, é a galera, eu sou skatista, embora não pareça, só forma atlética é que no downhill, prova de velocidade que eu corro, quanto mais aerodinâmica, entendeu? aerodinâmica e estabilidade, mais velocidade, então a minha tribo é mais a galera do skate mas, pelo que você me falou, vou mostrar aqui o skate dele, ó, vou pegar aqui o skate dele, o skate dele não é um skate normal, né? não, não é além do fato de ser um skate normal, porque é um skate sujo, como o skate, né? como é que, me explica de qual era esse skate aqui, bicho então, esse skate, se você, eu não sei se vai dar pra vocês pegarem bem o ângulo ele é rebaixado, esse aqui? então, ele é rebaixado, então ele não é um skate convencional, porque o que a gente chama de shape é que ele tem que estar um pouco mais abaixo, pra você ter mais estabilidade na velocidade, e esse eixo ele é preparado pra responder só em alta velocidade, então ele é um skate que você nem consegue brincar com ele a menos de 60, ele pra começar a ficar bom, é acima de 100, né? e o nosso recorde brasileiro hoje é 130 km por hora o meu é 111, eu não cheguei tanto, tão longe assim, é um skate pra prova de velocidade esse é um de competição mesmo cara, que bacana, então você é da galera do skate? eu sou da galera do skate desse skate, né? é, do skate da maneira geral, o skate isso é skate isso em todo lugar, né? bacana, que fera Keu, ó lá, aqui, o Keu, tô todo pra perguntar pro Keu, né? Keu, qual que é a sua tribo, bicho? não vai pra falar que você é da tribo do Batman, que não vai hoje eu vou revelar, todo mundo quer saber todo mundo quer saber é verdade, né? todo mundo quer saber é verdade, todo mundo tem dúvida, né? porque eu vou falar só uma coisa pra vocês as vezes eu olho uma galera assim, caracterizada de um jeito, mas eu não sei dizer o que que o cara é pô, me falaram, outro dia eu vi um cara pro cara, ah, é clube, ele é gótico, ele é roteiro, riponga, emo, dorme sujo, sei lá o que que o cara é, entendeu? e o Keu vai falar pra gente hoje de casa, em primeira mão, o que que ele é? pois é com o que que ele se identifica é, é o que o Foca falou, as vezes eu não gosto de limitar, mas assim, eu sou ligado a tribo dos góticos dos góticos entendeu? a galera olha, ah, tá de preto, é metal, não, existe uma diferença aí existe, qual que é, mais ou menos, por alto aí, como é que é? por exemplo, o gótico, o metal, como é que é? pois é, o metal e o gótico tem uma característica comum, que é andar de preto aí dizem que o gótico anda em cemitério e tudo isso, mas... cemitério? é, mas isso vai, isso é, tem muito mais além, porque o gótico, antes de tudo, é uma filosofia de vida sei então, ele não é, não é uma religião, é uma... como é que, em poucas palavras, como é que é a filosofia do gótico? porque eu não conheço, eu tô te perguntando porque eu não conheço uma das características do gótico é a introspecção, então, eu sei que ele é muito, pensa muito, é artístico, é muito cultural, assim, a questão da arte é, é, aí, claro, aí você vê o preto, uma coisa predominante, mas isso é uma raiz muito histórica, que aí também é muito longa também pra mexer legal, pô, bacana, mas quando a gente bate o olho, então, mas dá pra confundir? dá pra confundir porque... tem alguma coisa que só o gótico faz? é, a questão da introspecção é, mas assim, no jeitão, no, por exemplo, no característico, assim, no figurino não, é complicado, como eu te falei, que é filosofia, às vezes as pessoas acham que o gótico anda de preto, mas tem gótico que não anda de preto dizem que gótico no cemitério não anda, é a questão do que ele acredita, da arte, da poesia, literatura, da música, entendeu? e se você for ver, o estilão é completamente da Vivi curte lá toda colorida é, qual é o seu, Vivi? Me fala aí, o seu o seu é parecido com o da galera que eu vejo de vez em quando lá na UNB como é que é o estilão? lá do bambuzal é, tipo isso, eu gosto de coisas assim, da natureza, sabe? sou mais do dia, mais do reggae, cachoeira, trilha, esporte pô, que fera, bacana e você tem alguma galera que anda aqui em Brasília, geralmente, tem um grupo específico ou você anda mais assim por conta? na verdade assim, eu sou amiga de todo mundo, não tenho essas coisas de grupinho, panelinho, me dou bem com todo mundo mas realmente eu me identifico com o pessoal que gosta mais de esporte, curte mais o dia sou muito do dia, assim, de praia, de viajar, de fazer trilha, sabe nadar eu vou fazer um parênteses, aproveitando que a gente está falando, tem a bola de neve, né? eu queria falar da bola de neve, né? apesar de ser um programa da igreja especial do Brasil, eu gosto muito do trabalho que é feito na bola de neve eu acho que tem uma visão muito bacana lá na bola de neve tem várias tribos, né? muito é, várias tribos, né? como é que é mais ou menos? na verdade, sabe o que é engraçado? que todo mundo pensa que só lá que tem essas tribos mas eu tenho reparado, assim, como você percebeu que ninguém é normal eu tenho visto que em todas as igrejas tem isso a grande diferença é, algumas pessoas têm sentido constrangidas constrangidas no meio da igreja por qualquer força, né? seja de autoridade ou de qualquer outra coisa mas em todas as igrejas tem na igreja, na bola, por exemplo, a gente fala a galera até ligada ao reggae, a galera radical mas se você, tem gente que fala, a galera, a igreja do surf só que você pedir até mesmo em São Paulo que é onde é sede pra levantar a mão quem é surfista, é meia dúzia levantar a mão a gente tem essa igreja, a igreja ela tem essa mescla sim, ela é pela gênia, né bicho? não tem como ó, por exemplo, ali o Pablo ali bicho, dá o bizu na tatu do Pablo eu queria mostrar, você tem tatu também, Vivi? tenho, mas não dá pra ver por causa dessa vocês vão conhecer o cara que tem o rei na barriga já usou essa expressão? rei na barriga? o cara que se acha mas esse aqui é o contrário é um cara humilde mostra aí o homem que tem o rei na barriga agora vai ter o rei na barriga de verdade uuuuh doeu hein bicho cara doeu agora doeu pra fazer? lógico óbvio sangra né? sangra bastante moleque mas todas minhas tatuagens assim tem um significado né é essa aí é bem óbvio aquela da barriga né eu espero que seja pro pessoal de casa mas e essa do braço? essa é interessante essa do braço eu fiz quando eu converti lá nos Estados Unidos acertei Jesus aí eu fiz essa do braço é um dragão aqui e aqui é um samurai entendeu? aqui é meio que o velho homem e o novo homem não deixando o velho homem retomar cara que loucura é uma luta constante e olha só cara o que eu acho interessante da tatuagem